Eu quero ler uma passagem bíblica muito conhecida que está em Gênesis capítulo 25 Gênesis capítulo 25 a partir do versículo 27 diz assim Os meninos cresceram Exaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas Presta atenção, nunca julgue uma pessoa pelas aparências Diz a palavra que ele era um caçador habilidoso E Jacó ficava nas tendas Então você vendo só pelas aparências Não dá para entender a mentalidade E o que determina onde você vai chegar não é a aparência que você passa Mas a mente que você tem Se você não tem a mente que precisa As aparências podem só enganar Você já viu gente que aparenta ser vitoriosa no Instagram? Aparenta ser bonita na rede social Mas quando você vê pessoalmente Dá um susto Aparenta ter dinheiro Mas quando você conhece um pouquinho mais Você vê que está pior do que você? Porque as aparências enganam E o que determina para onde a gente vai Não é a roupa que a gente veste Ou que a gente posta Não são as aparências É a mentalidade E a Bíblia continua dizendo no versículo 28 Isaac, que era o pai deles Preferia Exaú Porque gostava de comer da sua caça Mas Rebeca, a mãe Preferia Jacó Certa vez Quando Jacó Que vivia em tendas Que vivia na casa Preparava um ensopado Exaú chegou faminto Voltando do campo E pediu-lhe Dê-me um pouco Desse ensopado vermelho Pois estou faminto Por isso também Ele foi chamado de Edom Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro O seu direito De filho mais velho Peraí gente O que uma coisa tem a ver com outra? É que você precisa lembrar Que a boca fala do que o coração está A boca fala do que o coração está Em Israel Desde essa época A bênção divina Era reservada para o primogênito Jacó Ele era obcecado E obstinado Por uma coisa Ele queria vencer na vida Com a bênção divina E ele botou isso na cabeça E ele ficava Em tendas Enquanto o seu irmão estava caçando Trabalhando braçalmente Ele estava em tendas Pensando como iria Alcançar a bênção divina Quando você conversa com grandes gênios Da atualidade Rapaz, como é que você teve a ideia Da Tesla? Como é que você teve a ideia Da Apple? Como é que você teve a ideia De isso, daquilo? Eles sempre vão falar assim Ócio Produtivo Ócio criativo Ficar muito tempo Sem fazer nada Pensando numa coisa Para criar Enquanto um Estava braçalmente Trabalhando E dizem que quem trabalha muito Não tem tempo Para ganhar dinheiro Enquanto ele estava Trabalhando muito braçalmente O outro estava em tendas Pensando O que eu realmente quero E como eu faço Para chegar lá O que eu realmente quero E o que eu faço Para tomar isso Quem está muito ocupado No operacional Não tem tempo Para pensar No que realmente quer Jacó sabia Exatamente O que queria Isso define A sua mentalidade Saber o que quer Você nunca vai lutar Por algo que você não sabe O que quer A não ser o que eu quero Vou lutar pelo que O que vier está bom O que vier é lucro O que Deus mandar Mandou A situação que apresentar Eu aceito Porque afinal de contas Eu não sei o que eu quero A minha mentalidade O nível da minha mentalidade Que é determinada Pelas pessoas que eu convivo Pelos ambientes que eu frequento Pelos livros que eu leio Pelas experiências que eu tenho O nível da minha mentalidade Determina o que eu vou querer Quero ser rico Ou quero ser pobre Quero ser anônimo Ou quero ser relevante Quero ajudar milhões de pessoas Ou só dez pessoas Ou ninguém O nível da minha mentalidade Determina o que eu vou Querer Tudo que você quer Tudo que você deseja Todas as suas ambições Estão diretamente ligadas Ao nível Da sua mentalidade Provavelmente Quando você aumentar O nível da sua mentalidade Através de experiências Livros Pessoas Ambientes Você também vai aumentar Os seus desejos Aquilo que você quer Aquilo que você almeja Os seus objetivos E a Bíblia diz Que quando Apareceu a primeira oportunidade Exaú está vindo Num momento de fraqueza Física e emocional Ele está cansado Ele está com fome E toda vez que você está cansado Você negocia mal O pior pecado de Davi Do rei Davi Aconteceu quando Era tempo dos reis Saírem para a guerra Ele estava cansado Ficou em casa Descansando Olhou Bate-seba Desejou E a possuiu Só que ela já era casada Então cansado Você toma decisões Que jamais tomaria Às vezes meus filhos falam Pai Deixa eu jogar no iPad Não Tem hora para jogar Tem tempo Tem momento Não Não Eles podem pedir mil vezes Não deixa Agora se eu estiver cansado É de primeira Cansado eu cedo logo Porque Chega de gritaria Estou cansado Vai meu filho Joga Você quebra uma regra tua Quando está cansado É ou não é? Você negocia o que não Negociaria Quando está cansado Então aqui tem muita coisa Para a gente aprender Nessa passagem Primeiro Exaú entra numa negociação Cansada Enquanto Jacó Estava na tenda Em ócio criativo Pensando Descansando E planejando Quem vai ganhar Essa negociação? Quem está cansado Quem está em necessidade Já viu aquele Aquele ditado popular Nunca faça compras Quando estiver com fome? Já viu isso? É verdade Você vai no supermercado Com fome Você Ah vou levar esses Cheetos Vou levar três caixas de hambúrguer Você vai pegando um monte de besteira Porque você vai pensando com o estômago É normal Tem que ir com a lista Saber o que realmente precisa E não o que você está com desejo na hora Então Exaú comete um erro estratégico Muito sério Ele entra numa negociação Ele podia ter falado assim Depois a gente conversa sobre isso Mas ele prefere entrar na negociação Estando em desvantagem física e emocional Estando cansado Já Jacó Por outro lado Obstinado Obcecado pela bênção Sabia que se ele não pedisse a primogenitura Ele não teria direito divino a essa bênção Então Jacó não mandou do nada Vende-me a tua primogenitura Ele já estava planejando Porque a boca fala do que o coração está O coração dele estava Eu tenho que tomar essa primogenitura de Exaú Ele tem que passar isso pra mim Como? Me dá uma oportunidade E um dia a oportunidade chega Exaú pede algo que ele queria muito E Jacó fala Claro Eu preparo pra você Mas me vende A tua primogenitura Disse Exaú Eu estou quase morrendo de fome Do que me vale Ser o mais velho? Sabe o que é isso aqui? Necessidade do presente Ganhando Do longo prazo Do que vale ser o mais velho? Será que Exaú não sabia Que a bênção divina Só caía sobre o primogênito? Será que ele estava fora do país E não entendia? Ah, porque não tinha resultado rápido É porque ele já estava grande E não via qual era a vantagem De ser o mais velho O que me adianta Se eu tenho que sair pra trabalhar todo dia? O que me adianta Se eu tenho que sair pra trabalhar todo dia? Se ainda assim eu tenho que ficar caçando pra comer O que adianta ser o filho mais velho Se eu estou nessa necessidade agora Querendo comer e não tenho comida? E aí Ele fala Do que me serve ser o mais velho Se eu estou morrendo de fome? Jacó, porém, insistiu Então jura-me primeiro Exaú fez o juramento Vendendo O seu direito de filho mais velho A Jacó Então Jacó serviu a Exaú O pão Com um ensopado de leitilhas Ele comeu Bebeu Levantou-se E se foi O versículo acaba assim Assim Exaú Desprezou O seu direito de primogênito Pode anotar o que eu estou te ensinando Você perde tudo aquilo que despreza Está desprezando o teu carro? Cuidado, hein? A vida sem ele pode ser pior Está desprezando o teu casamento? Você pode ficar muito triste se perder Está desprezando o que você é hoje? Cuidado, você está desprezando a si mesmo A gente perde tudo o que menospreza A Bíblia diz Não menospreze os pequenos começos Toda vez que a palavra despreza aparece na Bíblia Vai ter uma perda grande depois Mical Desprezou Davi no seu coração Quando ele entra dançando na cidade de Jerusalém E a Bíblia diz que ela não teve filhos com ele por causa disso Golias desprezou Davi quando viu que ele era um menino E ele perdeu a batalha para Davi por causa do desprezo O desprezo vai te gerar perdas Cuidado com o que você anda desprezando Porque você perde tudo aquilo que despreza E a Bíblia diz que Ezaú Desprezou a primogenitura Por isso perdeu Versículos depois Vai aparecer o próprio Ezaú Falando que Jacó é enganador Presta atenção A única vez que aparece na Bíblia Que Jacó era enganador Não é a Bíblia falando Não é Deus falando É Ezaú falando Ele se sentiu enganado Mas vamos ser sinceros A gente acabou de ler Jacó enganou Ezaú? Sim ou não? Ele comprou barato Mas comprou Ezaú vendeu porque quis O negócio foi claro Eu faço a comida para você Mas você me vende a tua primogenitura E Ezaú numa necessidade Troca A vontade Do agora Pela benção Do longo prazo Troca O imediatismo Eu quero agora Eu quero resolver meu problema agora Eu quero me saciar agora Eu quero o prazer agora Por tudo que poderia acontecer A longo prazo Essa história nos ensina Muitas coisas Nós precisamos saber Que tipo de mentalidade A gente quer ter A partir de hoje A mente de Ezaú Ou a mente de Jacó A mente de Jacó É uma mente que sabe o que quer É uma mente Que cria as possibilidades É uma mente que está preparada Para qualquer oportunidade Fazer uma proposta Que muda teu futuro O futuro de Jacó É quando você não fez por merecer De onde você está Vai tranquilo É de Deus Jacó Então não tem jeito Ele tem que fugir Imagina Ele era herdeiro Do homem mais rico Daquela época Isaac E a Bíblia diz que ele fugiu Só com um bordão na mão Só com um cajado na mão Porque ele queria Tanto a benção Porque ele estava Tão determinado Tão obcecado Tão obstinado Pela benção Ele teve que fugir Deixando a riqueza do pai Para trás E com apenas um cajado na mão Ele atravessa o rio Jordão E foge Nessa fuga Expulso Para o seu próprio destino Sem saber Ele para no lugar Que ele não sabia onde era E dorme A Bíblia diz que ele faz Uma pedra de travesseiro Imagina um homem Que um dia antes Era um grande herdeiro Um homem que ficava em tendas Tranquilamente Agora é fugitivo Dormindo em cima de pedra Nessa noite Um anjo aparece para ele E quando ele vê o anjo Ao contrário de eu e você Que talvez ficaríamos assustados Ou no mínimo choraríamos Ou cairíamos prostrados no chão E pediríamos a benção de Deus Quando ele vê um anjo Ele agarra o anjo E começa a lutar com o anjo E o anjo olha e fala assim Gente, eu desço na terra várias vezes Mas nunca vi alguém Querer lutar com o anjo O que está acontecendo? Jacó falou assim Não vou te deixar embora Se você não me abençoar O cara era tão obstinado A mentalidade dele era tão ampliada Que ele falou assim O que? Não é normal aparecer antes Se aparecer eu vai ter que me abençoar Eu quero benção Quem está determinado a ter o que quer Vai conseguir Quem já decidiu o que quer As oportunidades aparecem Para você tomar Aí Jacó foi o primeiro ser humano A lutar com o anjo Sabe qual é o final da luta? A Bíblia diz Que o anjo falou Eu preciso ir embora Amanhã Já está Nascendo Está ranhando E Jacó falou Então me abençoa E o anjo vira para Jacó E fala assim Então tá bom O anjo vai ceder Os céus Vão ceder Para Jacó Porque lutaste com Deus E prevaleceste Já não te chamará Jacó Agora você se chama Israel O príncipe de Deus E nesse dia Começa a história Da famosa nação de Israel A nação de Deus na terra O desejo de um homem A mentalidade de um homem A obstinação de um homem Criou um grande projeto de Deus na terra O povo de Israel Jacó Esse homem que lutou com o anjo Que comprou a primogenitura do irmão Vai ser o pai de Judá Da onde vai sair Davi Da onde vai sair Jesus Estava tudo escrito Jacó só teve que fazer a parte dele Determinar o que queria E não negociar a mentalidade dele Para alcançar Mentalidade de Esaú Ou mentalidade de Jacó A mentalidade de Jacó Quer comprar O que a mentalidade de Esaú Quer vender Eles querem coisas diferentes Esaú Queria vender O que era Eterno E divino Jacó Não tinha Mas queria comprar É a mentalidade Que determina O que você vende O que você compra É o nível Da sua mentalidade Que determina Até onde você vai Para comprar alguma coisa E é aquilo que você não vende De jeito nenhum Então eu preciso ser sincero contigo Nós precisamos tomar uma decisão hoje Porque nós estamos a uma decisão De mudar A nossa mentalidade Uma decisão Eu quero ser como Jacó Que usa Todo o tempo que tem Para se determinar No que quer E criar as estratégias para ter Ou quero ser como Esaú Que fica no afã Do dia a dia De trabalho em trabalho Só se enfraquecendo Para entrar fraco Nas negociações Eu quero ser quem? Eu quero ser Jacó Que quando vê um anjo Não deixa a oportunidade Embora Deve ser muito Deve dar muito medo Partir para cima de um anjo Porque a Bíblia diz Que eles são maiores do que nós Feito em glória Você tem coragem De passar por cima Do próprio medo? Você tem coragem De partir para cima Do sobrenatural Só para conseguir o que quer? Ou você só faz isso Quando está no desespero Quando teu filho está no hospital Quando o diagnóstico chega Quando o dinheiro acaba Porque Jacó Não estava em nenhuma necessidade Quando partiu para cima do anjo Não estava com diagnóstico de nada Ele só estava fazendo O que ele já estava fazendo Quando estava na casa do pai Correndo atrás da bênção divina Quem sabe o que quer Pode estar dormindo em tenda Ou dormindo em cima de pedra Continua buscando a mesma coisa Continua buscando a mesma coisa A mensagem que eu tenho para você hoje É simples Decida A mentalidade que você quer ter E para mudar a sua mentalidade Você precisa só de quatro coisas Andar com as pessoas Que pensam como você quer pensar Ler os livros Que explicam o que você quer entender Frequentar ambientes Que transmitam conhecimento Que você ainda não tem E ter experiências Que te proporcionem essa mentalidade Com essas quatro coisas aqui A sua mentalidade vai mudando O seu poder de decisão Vai enfocando Vai aumentando Vai se ajustando E tudo vira uma oportunidade Para você conseguir o que quer A fome do irmão Ou um anjo aparecendo Seja o que for Vira uma oportunidade Para você ter o que quer Agora O que você quer Não é suficiente Se não estiver no plano divino O que é a nossa vontade Perto da vontade de Deus Só que Jacó já estava nos planos do Senhor Não ouse fazer planos Que não estão nos planos de Deus Não vai dar certo Submeta Os teus desejos e ambições A vontade Daquele que já sabe Todas as coisas Ao final de contas A mentalidade de Jacó Pensa a longo prazo A de Exaú É imediatista E nada é mais longo prazo Do que a vida eterna Então eu alinho meus planos Com o Senhor Não só para ter O que eu quero aqui na terra Porque isso é muito passageiro Mas para ter a salvação Que eu espero Quando eu partir daqui Ou quando Jesus voltar Eu alinho meus planos Com os planos de Deus Não somente porque assim Vai dar certo Mas porque eu não ouso Fazer algo que desagrade A quem me criou Eu reconheço a soberania E o poder dele Em todos os meus caminhos Eu não ouso Fazer planos Que não estejam alinhados Com a mentalidade divina Porque ele já viu O meu futuro E eu nem sei O que vai acontecer Comigo amanhã Eu prefiro confiar Naquele Que já me enxergou Lá na frente E sabe exatamente O que eu preciso Para não desistir Para não parar no meio Para não desanimar Eu prefiro confiar Em quem escreveu Os meus dias Então Jacó Só deu certo Não somente Por causa da sua mentalidade Da sua obstinação Por causa do seu ócio Criativo Ou porque ele sabia O que queria Mas porque os planos dele Também era plano divino Deus queria transformar Jacó em Israel E se não fosse Pela fome de Esaú Seria por outra oportunidade Mas Jacó Teria essa benção De qualquer forma Porque o que é teu Mesmo que não tenha Nascido contigo Vai vir para tua mão O que é teu Ninguém consegue tomar Por isso descansa teu coração Porque se está nos planos Do Senhor Já aconteceu Faça só a sua parte Sua parte É ter mentalidade forte É ter obstinação Para não parar No meio do caminho A sua parte É saber o que quer Deixa o impossível Com Deus Deixa as transferências Impossíveis Não é impossível Ele me passar isso Deixa com Deus Deus sabe exatamente Quem ele tem que deixar Com fome Para você dar A lentilha Que ele precisa Deus sabe exatamente A hora de te fazer dormir Para mandar o sobrenatural Te encontrar Como mandou um anjo Encontrar Jacó Deus sabe o que faz E nele não há erro Deus não sabe errar Confie 100% Tua vida Os teus caminhos Ao Senhor E todo o resto Quem vai fazer é ele Só não pare No meio do caminho Só não seja fraco Nas decisões Só não fica nessa incerteza Nessa confusão mental Eu não sei o que eu quero Porque Deus não consegue Trabalhar com quem Não sabe o que quer Eu sei o que eu quero E Deus também sabe Eu quero treinar Essa geração Eu quero ser um mensageiro De boas notícias Eu quero tirar pessoas Da depressão Eu quero tirar pessoas Que estão na lama emocional E trazer para a luz espiritual Eu estou determinado a isso E eu só continuo avançando Não é porque eu sei fazer não É porque o que eu queria Já estava também nos planos de Deus Se não tivesse eu não fazia Por isso eu quero declarar Sobre a tua vida Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará na tua casa Deus dará ordem aos seus anjos A teu respeito Para te livrar de todo o mal Nem sequer em pedras Você vai tropeçar A proteção divina Vem sobre a tua vida A mentalidade espiritual A mentalidade forte Vem sobre você A partir de hoje Você vai começar A ser certeiro Nas suas decisões Porque a mentalidade De Jacó Vem sobre você E a mentalidade Imediatista E fraca de Exaú Sai das nossas vidas Em nome de Jesus Quem acredita Dê um aplauso ao Senhor Amém Deus seja louvado Gênesis 30, 43 Hoje nós vamos estudar E falar um pouco Sobre a história De um grande homem Um grande homem na Bíblia Um grande homem na história Da humanidade Chamado Jacó E muita gente já leu Já ouviu falar de Jacó Mas talvez você não tenha Estudado Por esse prisma Que eu quero te apresentar Nesta manhã Nós estamos numa conferência Que se chama Conferência Conquiste E a maioria das pessoas Querem conquistar muita coisa Na vida E nunca vão conquistar nada Porque elas não conhecem Quais são os caminhos De uma conquista Por exemplo Muita gente Vem pra igreja Ou se torna evangélico Porque quer conquistar Alguma coisa Não conseguiu Através de uma faculdade Não conseguiu Através do casamento Não conseguiu Através do emprego Acha que a igreja Vai resolver essa conquista Vai ficar 20 anos 30 anos Sendo um crente Mais ou menos E não vai resolver o problema Porque as nossas motivações Elas determinam muito O que a gente vai aproveitar Dos lugares que a gente entra Ou não Então Eu cansei de ver pessoas Que Elas por uma motivação errada Começam algo certo Ou seja É muito melhor você estar na igreja Do que estar numa boate É muito melhor você estar aqui Hoje de manhã Do que estar em qualquer outro lugar Do planeta terra Porque aqui você vai crescer Espiritualmente Emocionalmente Vai fortalecer Teus laços Tem muitos benefícios Em você estar aqui Você está afiando Sua inteligência Só de estar sentado aí Escutando Tem muitos benefícios Só que tem pessoas Que procuram a coisa certa Com as motivações Erradas Então Tem muita gente Que nem procura a coisa certa Porque não conhece o caminho Para chegar lá E Jacó Ele Nasceu Determinado Repete essa palavra comigo Determinado Ele nasceu Determinado A vencer A conquistar A ser alguma coisa A prova disso Que a Bíblia diz Que ele era gêmeo Com o Ezaú E quando o Ezaú Sai primeiro O que ele faz? Ele era um Um bebê Recém-nascido Ali A Bíblia diz Que ele pega O calcanhar de Ezaú E tenta sair primeiro E por muitas vezes As pessoas Ficam julgando Jacó Mas na verdade O que a gente tenta Fazer a vida toda Só que adulto Com os outros Pegar o calcanhar Das pessoas Para tentar puxar A pessoa para trás Para a gente ir primeiro Jacó No seu nascimento Já mostrou Para que veio Quem quiser Ande com ele Quem não quiser Não ande E ele nunca Confundiu Suas motivações Por isso que você Vai entender agora Esse versículo 43 Que eu vou te contar A história de Jacó Antes de chegar No versículo 43 Do capítulo 30 de Gênesis Mas o capítulo 30 de Gênesis Versículo 43 Diz assim Na versão NVI Toleno Assim O homem ficou Extremamente Ele ficou Extremamente Rico Tornando-se Dono de grandes Rebanhos De servos De servas Camelos E jumentos Ou seja Todo tipo de riqueza Na época Servos E gado Nós estamos falando aqui De milênios Atrás Mas para que o versículo 43 Se tornasse realidade Ou seja Para que ele se tornasse Um homem Extremamente rico E dono de muitas coisas Ele passou por um processo Que foi Número um Determinação Ele nasceu determinado Ele vai crescendo Ele percebe Que A bênção Da primogenitura Está sobre Esaú Porque ele realmente Saiu primeiro Só que Existiu uma palavra Sobre a vida de Jacó Então além da determinação Ele tinha uma segunda coisa aqui Que é espiritual Porque a determinação Ela é natural Deus não vai te fazer Uma pessoa determinada Olha o que Deus fala Para Josué Ser forte e Ele falou Não vou te dar força e coragem Você que tem que ser Porque existem coisas Que são naturais Força, coragem Motivação Tudo isso é natural Então Deus não faz O que é natural Ele só faz O que é sobrenatural Ele não faz o possível Ele só faz O que é impossível Ele faz a parte dele E Jacó nasceu motivado Mas só motivação Não basta Porque o que tem de gente Motivada para vencer E não vence Muita Só a determinação Não basta Jacó também tinha uma palavra Quando eles estavam No ventre da mãe O Senhor falou Com a mãe deles o seguinte O maior servirá O menor Essa é a vontade de Deus O que você vai fazer Com essa palavra Eu não sei O que os outros Vão pensar disso Eu não sei Mas o que Deus vê No futuro é O maior Exaú nasceu primeiro O maior Vai servir o menor Então ele já tinha Vontade de ser grande E agora ele tem uma Palavra Então em cima Dessa Determinação Dessa obstinação E dessa palavra Jacó começa A fazer planos Montar estratégias Para pegar A primogênitura de Exaú Ele consegue Ele consegue De uma forma Muito simples Vai ser a primeira vez Que você vai ver Jacó negociando Todo esse dinheiro Toda Essa fortuna Toda Partia espiritual Porque Jacó Você tem que lembrar Que foi o patriarca Das 12 tribos De Israel A importância dele Não é só financeira Aliás ele não é nem Lembrado pelo dinheiro Que teve Ele é lembrado Pelo patriarca Que foi Pelo homem Que foi Mas é que o dinheiro Teve uma importância Muito grande Para ele construir O que ele construiu Que foi a nação De Israel E até hoje Israel colhe os frutos Do que começou Com Jacó Isso tudo começou Com uma obstinação Dele Com uma determinação Em vencer Depois veio Uma palavra E em cima Dessa palavra Ele começou A criar uma estratégia A bíblia diz Que Exaú saia Para caçar E Jacó Ficava nas tendas Cozinhando Hoje no mundo Do business Que é um mundo Que eu ando muito Por causa do trabalho O mundo dos negócios Se fala muito Em ócio criativo O que é o ócio criativo? É você ter um tempo Que você não faz nada Para poder Criar estratégias Para o seu negócio Então por exemplo Mark Zuckerberg Do Facebook Da Meta Faz muito isso Ele tira um tempo No Havaí Onde ele fica Três meses Sem fazer absolutamente Nada Em ócio criativo Ou seja Ele fica pensando Na nova rede social Ele fica pensando Nas tendências mundiais Para isso Você tem que estar Sem fazer Você não precisa Ter nenhuma responsabilidade Você não pode Ter nenhuma agenda Você não pode Ter nenhuma preocupação Para ter a mente Completamente livre Só para criatividade Então enquanto Exaú estava No trabalho braçal Jacó estava No trabalho mental E a mente Sempre vai ganhar Do braço A mente Sempre Vai ganhar do braço Então Exaú estava Caçando Jacó estava Em tendas Pensando A negociação Ficou muito fácil Para Jacó Porque Exaú chega Quando um está Quando um está forte O outro está fraco Quando os dois Estão fortes Não dá um bom negócio Porque os dois Vão ficar exigindo Contratualmente Quem aqui já fez negócio Já assinou NDA MNA Saibam como é que é Os advogados Vão ficar brigando Até a última E as vezes o negócio Nem sai Mas quando um está fraco O negócio Fica muito bom Fala Thiago Mas é injustiça Mas o mundo Não é justo Não espere Justiça Desse mundo A maioria Dos crentes Que eu conheço Pode ser que você conheça Outros Eles vivem Num mundo Surreal É o mundo ideal Da cabeça deles Mas o mundo real Tem traição Não tem justiça É Você não pode confiar Tudo em qualquer pessoa O mundo real É bem diferente Do mundo que criaram Na cabeça aí Então eu estou preparado Para o mundo real E eu ensino a Bíblia De acordo com o mundo real E no mundo real Não no que você imagina Na sua cabeça Ou o que você espera Que o mundo se torne um dia Mas o mundo real Que está lá fora Esperando a gente Quando a gente sair Daqui dessa conferência É o mundo Injusto Que não importa O quanto eu cuidei Da minha saúde Eu posso ser Atropelado e morrer Poxa Fiquei 30 anos Fazendo dieta E morri Morri de doença Morri atropelado Que injustiça É a vida A vida é sim Olha que doideira Eu não posso esperar A justiça De um mundo Que não tem isso Para oferecer Só Deus é justo O mundo não E Jacó Então espera Uma fraqueza de Esaú Faz uma proposta De negócio Olha Se você me vender Tua primogênitura Eu te dou O prato de comida Aí você fala assim Mas esse negócio Foi muito ruim Mas você tem que lembrar Que a gente faz Esse tipo de negócio A vida toda Quando a gente está Fraco emocionalmente Quando a gente está Cansado fisicamente Mentalmente Quando a gente já Não tem esperança Financeira E não sabe o que vai Comer amanhã A gente acaba fazendo Negócios Que troca O futuro Por uma coisa Imediata Do presente Esaú responde Exaú responde Exatamente assim Para Jacó Do que me serve Essa primogênitura Se eu estou com fome Agora Ou seja A primogênitura Era uma benção Que só teria Sentido a longo prazo E a maioria das pessoas Que estão no trabalho Braçal E em necessidades Físicas Emocionais Financeiras Elas não conseguem Pensar a longo prazo Elas estão pensando No prato de hoje Então foi muito fácil Para Jacó Que estava com Pensamento de longo prazo Que estava obstinado A pegar aquilo Para ele Estava determinado E tinha uma palavra Sobre a vida dele Fazer esse negócio Com Esaú Ele vai e consegue Pegar a benção De Esaú Muita gente diz Que ele roubou a benção E quando isso aparece Na Bíblia Depois você lê Para a gente não ler O capítulo todo É Esaú falando Não é a Bíblia declarando É Esaú falando Meu irmão me enganou Mas se você ler O negócio ali Não teve engano Foi um negócio Muito injusto Mas foi um negócio Os dois aceitaram Os dois concordaram Os dois assinaram E está feito Ele pega a benção De Esaú Mas só que isso Não era suficiente Porque além da permissão De Esaú Ele precisava Dar a mão De Isaac Na cabeça dele Porque a benção Era transferida E ratificada Pelo pai Ela era selada Pelo pai Então ele se veste De Esaú Finge que é Esaú Ele engana o pai Ele coloca pelo No braço dele Isaac já está cego Ele bota o braço Jacob Jacob bota o braço Fingindo que é Esaú Para pegar a benção Do pai E o pai Abençoa ele Fala Tiago Mas aí Jacob enganou Enganou E vai pagar por isso Porque a Bíblia diz Que de Deus Não se zomba Tudo que o homem plantar Certamente ele Colherá Ponto Esaú não consegue lidar Com o crescimento de Jacob Com a determinação Com a obstinação de Jacob Começa a perseguir Jacob Jacob para salvar A própria vida Foge de casa Com um cajado na mão Esse homem Que a gente acabou de ler Que se tornou um homem riquíssimo Extremamente rico Foge Abandonando sua herança Porque Isaac Também era riquíssimo A Bíblia diz em Gênesis Que Isaac ficou tão rico Cavando poços Que Abimelec Um rei da terra de Gerar Perseguiu Invejou Isaac Expulsou ele Porque ele ficou mais rico Que os reis Jacob era filho desse homem Ele abre mão da herança Ele abre mão de tudo E fala Eu preciso ir embora Eu vou salvar minha vida Meu irmão vai acabar me matando E ele recomeça Sem nada no bolso O que é engraçado Nos patriarcas É que a história se repete Abraão era filho De um homem rico Deus manda sair da terra Da casa do pai Ele larga a herança E recomeça Na terra prometida Na terra de Canaã Jacob Isaac Perdão A mesma coisa Deixa Abraão E vai cavar poços no deserto Fica rico sozinho Mesmo sendo filho Tendo direito a uma herança milionária Jacob a mesma coisa José filho de Jacob A mesma coisa Todos eles tinham heranças multimilionárias Por algum motivo Ou por expulsão Como o caso de José Que foi vendido pelos próprios irmãos Então ele não queria isso Mas ele foi expulso Para o destino dele E tem que recomeçar no Egito Como escravo Aos 30 anos Está sentado No trono Governando E com dinheiro Ou seja Isso mostra Que a gente não depende De nada Que vem do passado Para conquistar o futuro Você não depende De nada Que alguém já tem Para conquistar O que Deus ainda tem Para você E aí Jacob Eu estou dando a introdução Da mensagem A mensagem é só No versículo 43 Aqui Mas você precisa entender Para chegar aqui Jacob Ele foge E quando ele atravessa o Jordão Ele vai descansar E um anjo aparece para ele Olha que loucura Porque eu nunca vi um anjo Eu não sei quem já viu Tem gente que vê direto A gente até riu Uma vez eu fui na casa de um amigo Ele começou a olhar assim Tinha uma Uma fonte Na sala dele Aquelas Um chafarizinho Ele ficou rindo Falei Está rindo de que? Ele Miguel e Gabriel Brincando ali Rapaz Você tomou teu remédio hoje? Tem gente que vê anjo Até na fonte Brincando Eu nunca vi um Mas provavelmente Se eu visse Eu ia desmaiar Imagina A Bíblia diz Que os anjos São maiores Do que nós Em tudo Inclusive em excelência Tem gente que vê anjo Na Bíblia E se prostra Tem gente que acha Que é Deus Tenta adorar o anjo O anjo nega a adoração Não, não, não Adora somente a Deus Mas Quando um anjo Aparece pra Jacó Sabe o que ele faz? Parte pra cima do anjo E começa a lutar Com o anjo O anjo O anjo nunca deve ter tido Essa experiência Peraí gente Eu vim só dar o recado Estão batendo em mim E o anjo Pergunta pra Jacó O que você está fazendo? Ele fala assim Eu não vou te deixar embora Enquanto você não me abençoar O cara era tão obstinado Ele era tão focado No que queria Pra você ser obstinado No que quer Você precisa saber O que quer A maioria das pessoas Estão vindo na igreja Ainda tentar saber O que querem Então vai demorar muitos anos Pra decidir o que quer Pra depois começar A ter obstinação Motivação correta Determinação Pra correr atrás do que quer Mas Jacó não Sempre quis Nunca negociou O que queria E ficou a vida toda Batendo na mesma tecla Quando ele vê o anjo Ele fala assim Agora vai vir A minha benção Ele luta com o anjo E o anjo vai dar Uma benção diferente Pra ele Porque O anjo fala o seguinte Olha Já está amanhecendo o dia Eu preciso ir embora Ele falou Mas eu não vou te largar Enquanto você não me abençoar O anjo falou Tá bom Eu te abençoo A benção que ele deu Pra Jacó foi Não te chamarás mais Jacó A partir de hoje Você se chama Israel O príncipe de Deus E ao mudar o nome de Jacó Ele está garantindo aqui Várias coisas Um legado Ou seja A nação de Israel Nasce ali Nessa experiência Coloca Jacó Pra sempre na história Marca Jacó Tocando na coxa dele E dá uma experiência divina Você tem que lembrar Que Jacó Ele vai se tornar Como sempre De alguma forma Foi Um grande homem Por Deus Ele foi escolhido Pra ser quem foi E Ele ganhando Ou não ganhando dinheiro Nada interferiu Na espiritualidade Nada interferiu No patriarcado dele Ao contrário Potencializou Então tem muita coisa Que você pede a Deus E não recebe Porque você não está Preparado pra receber Jacó Pega aquilo E potencializa O que nasceu Pra fazer Tem gente Que quando ganha Um dinheirinho De nada Não era nem um porcento Que Deus queria mandar Já larga tudo E fala Vou tirar férias Vou me aposentar Aos 30 Mas eu te dei o dinheiro Justamente pra tornar A sua vida mais fácil Pra você poder servir Mais as pessoas Pra você potencializar O teu trabalho O teu chamado Você vai parar E tem gente Que faz outras besteiras Pioras Do que parar Jacó não Jacó sabia o que queria Sabia porque queria Luta com o anjo Recebe aquela bênção Continua a vida Chega até A casa de Labão Ali ele se apaixona Por Raquel Que era sua prima Ele pede a mão de Raquel Labão De olho no trabalho De Jacó Fala Lógico Você trabalha sete anos E eu te dou Raquel Aqui você conhece a história Ele vai ser enganado Por que ele vai ser enganado? Número um Porque o mundo não é justo Número dois Porque ele vai colher o que? Plantou Então ele trabalha sete anos No dia da aula de mel Coloca um Lia Quando ele acorda Do lado de Lia Que ele não amava E a Bíblia dá a entender Que era uma mulher Mais feia Do que Raquel Talvez essa seja a palavra Ele fica assustado E fala O que você fez comigo? Ele fala Aqui a gente faz assim Aqui a gente Casa a primeira mais velha Você vai ter que trabalhar Mais sete anos Se quiser casar com Raquel Ele falou Eu trabalho E a Bíblia diz assim E todos esses anos Se passaram como se fosse Um dia Ou seja O que você está reclamando Jacó estava curtindo Ele estava assim O meu processo mais difícil Que é passar por esse engano Por um trabalho injusto Eu estou curtindo Porque tem gente Que está de olho no destino E não consegue Curtir o caminho Por isso que a vida é pesada Por isso que tudo Fica muito chato Por isso que parece Que a vida dos outros Está andando E atua Não, não A de todo mundo Está difícil Está nessa terra Está difícil, irmão Com dinheiro, sem dinheiro Casado, sem estar casado Está difícil para todo mundo É que uns sabem aproveitar Mesmo com a vida Não dando sopa Alguns sabem Aproveitar e curtir o processo Mesmo o destino Não estando tão claro ainda Jacó, então Trabalha por 20 anos 14 anos Ele trabalha pelas filhas E mais 6 anos Ele continua trabalhando Para Labão Por algum tipo de salário Nos versículos Antes do versículo 43 Ele chega para Labão E aqui começa a palavra de hoje Ele chega para Labão E fala o seguinte Olha Eu preciso ir embora Aqui vai começar A riqueza de Jacó Chama-se Grito de independência Chama-se Basta Quando você fala assim Para O que eu estou vivendo Não é para mim Eu tenho uma palavra Eu sei o que eu quero Eu sei onde eu posso chegar E o que eu estou fazendo aqui Não é para mim Então ele chega para Labão O sogro dele E fala Não dá mais Nesse dia ele percebe Uma coisa que ele nunca Tinha percebido O valor dele Porque Labão se assusta E fala o seguinte Não pode ir embora Você não pode ir embora Por quê? Porque eu reconheço Que por causa de você Deus tem me prosperado Ah 20 anos trabalhando de graça Para numa conversa Falar Ué Eu valho alguma coisa? Em 2019 Eu conheci um dos maiores Empresários do país Um bilionário da lista Forbes Chegou para mim e falou assim Eu quero comprar uma parte Do teu negócio Eu falei Tá bom Vamos conversar sobre isso Fui para casa Entrei em choque Falei assim Como assim? Meu negócio vale alguma coisa? Eu disfarcei na frente dele Aham Tá bom Vamos conversar Ó A agenda está corrida Na terça você me liga Entrei no quarto Entrei em choque Fiquei assim O que está acontecendo? Meu negócio vale Tem conversas Que revelam o teu valor Eu não sabia o que valia Nem quanto valia Até conversar com esse homem Que hoje é meu sócio Jacob não tinha ideia De que ele plantou coisas ruins Como enganar o pai E foi enganado Mas ele também plantou Muita coisa boa Motivação Determinação Obstinação Sabia o que queria Lutou com o anjo Pegou bênção Então agora chegou a hora De colher Porque você acha Que só vai colher coisa ruim E as coisas boas Que você plantou até aqui Ou você acha Que você está sentado aqui Um monte de gente não E você não fez por onde Para estar aí A misericórdia de Deus A graça de Deus A prosperidade de Deus A segurança A proteção divina Está sobre a tua vida Porque você fez coisa ruim Mas também você plantou Muita coisa boa Para estar aqui Senão nem estaria Essa é a verdade A gente foca muito No que fez de errado No passado E a gente colhe É a vida Mas e as coisas boas Quantas pessoas ajudamos Quantas coisas A gente também plantou Chegou uma hora Que começa a colher Chegou a vez de Jacó E ele vai começar A colher coisas boas agora Através De novo Vai aparecer a palavra Negociação Ou seja A riqueza de Jacó Apesar da obstinação Apesar do foco Apesar dele saber O que queria Apesar da palavra Que ele tinha Apesar de ter lutado Com o anjo Coragem Apesar de tudo isso A riqueza de Jacó Vai aparecer Pela primeira vez Depois de uma Negociação E na negociação E você vai ver Isso aqui no versículo Ganha quem sabe pedir Numa negociação Ganha quem sabe Então Labão Chega para Jacó E fala o seguinte Está escrito exatamente assim Está bom Eu vou te dar um salário Então Fica aqui comigo Que eu te pago Alguma coisa Sabe o que Jacó Fala para ele Não Você não vai me pagar Eu É que vou andar Pelo rebanho E vou separar Todo gado Malhado Todo que for listrado Que tiver preto Com branco Que não for de uma cor só Vai ser meu Ou seja Ele diz não Para a proposta 1 E faz uma contraproposta Que não vai depender De um salário Mas do resultado dele Ele está abrindo mão Da carteira assinada ali Para falar assim Não, não Fala o seguinte Não me paga nada não O que eu produzir Só em cima das vacas malhadas Dos cordeiros marrons Só em cima dos misturados Vai ser meu Labão foi e apertou a mão Quem sabe pedir Ganha irmão Quem sabe pedir Prospera A Bíblia diz Peça E te será Dado Mas pedis E não recebeis Porque pedis Quem não sabe pedir Não prospera Quem não sabe Se falar Se expressar Quem não Não prospera Às vezes você chega Numa oportunidade Eu posso chegar para alguém E falar assim Me pede alguma coisa E a pessoa fala assim Paga minha conta de luz Pago Toma aqui Eu falei para você pedir Toma Mas se você tivesse falado Me ensina nunca mais Deber conta de luz A gente ia para ali Tomar um café juntos E eu te dou a minha palavra Que nunca mais Você ia dever luz na vida Mas a pessoa Não sabe pedir Ela vê uma oportunidade E pede a necessidade Uma vez eu estava gravando Um Brunacast Nosso podcast E aí Eu fui receber O João Adib Dono da CIMED Uma das maiores Farmacêuticas do país E aí treinei minha equipe Ó Não fica em cima do cara não Principalmente o Wesley Que é mais abusado Está em cima e tal Eu falei Wesley Não pede nada para o cara O Wesley está por aí Aí não Deixa comigo e tal E aí Eu me atrasei um pouco Por causa do trânsito Cheguei cinco minutos atrasado O Adib já estava na recepção Com quem? Com o Wesley Aí estou vendo o Wesley Conversando com ele Será que o Wesley Estava pedindo para ele? Dois CIMEGRIPS Ele falou Tu arranja um CIMEGRIPS Ele não sabe nem pedir O cara é bilionário Ele tem pedido a carona No jato Arranja dois CIMEGRIPS Mas cada um pede Cada um pede Com a necessidade que tem Com a mentalidade que tem Se eu escolher Cinco pessoas abusas Aqui Cada um me pede uma coisa Cada um vai me pedir Uma coisa completamente diferente Em áreas completamente diferentes E de valores De custo Completamente diferentes Porque cada um tem Uma mente diferente Cada um pensa diferente Cada um tem Uma noção própria Do seu Uma percepção Do seu próprio valor Diferente Então Jacó Quando chega No versículo 43 Dizendo que ele ficou Extremamente rico É bom você saber Que foi o acúmulo Das bênçãos Que ele perseguiu a vida toda Sim Foi a obstinação dele Sim Foi que ele teve um foco absoluto No que queria E nunca negociou Ele sempre falava Eu vou ser isso e acabou Eu vou ser maior e acabou Eu vou ser maior do que meu irmão Eu tenho uma palavra Sim Mas Na prova No fato Se ele tivesse que escrever um livro Qual foi a chave O que que virou Negociação O poder de negociação De Jacó Começou quando ele negociou Com Exaú Esperando Exaú Está com fome e cansado E ele está bem de mente Porque a mente Vence do Braço Você não anotou isso? Talvez por isso Você não esteja conquistando Muita coisa A mente Vence do braço Você precisa pensar Mais do que trabalhar Braçalmente Quanto mais pensar Mais você vai prosperar Falei isso no início Quem não anotou Estou dando uma segunda chance Talvez Deus esteja te olhando E falou assim Anota aí meu filho Para eu mudar tua vida de vez E aí Jacó pela segunda vez Aparece negociando Mas dessa vez É para dar uma pancada final A Bíblia diz Que ele começa a olhar Para o gado Negociou Fechou Apertou a mão do Labão Labão falou Tudo que for malhado É teu Ele começa a escolher O gado forte Porque ele tinha Olho para o negócio Ele conseguia entender Qual era a vaca forte Qual era a vaca fraca Qual era a ovelha forte Qual era a ovelha fraca Qual era o bode forte Ele pegava esses E botava para cruzar Lá na frente Tornou-se grande Tornou-se dono de grandes Possessões Servos e servas Rebanhos Camelos E jumentos Só que é o seguinte Como é que ele pode ter Conquistado tanta coisa E não ser lembrado por isso É porque o dinheiro Apesar de ter sua importância Ele não é tão importante A ponto De ser algo que as pessoas Queiram contar na sua história Por exemplo Por que um homem Como o Bill Gates Começa a doar Tudo que tem Agora que ele está com Sei lá Sessenta e poucos anos Agora é a hora de desfrutar Ele está doando tudo Porque ele não quer ser lembrado Tem gente que sabe Que o dinheiro É para ser Usado para um propósito E não para ser guardado Porque não vai fazer você Ser lembrado As pessoas ficam com raiva De quem tem Então quem já tem muito Começa a perceber Outros valores na vida E fala o seguinte Ah, ainda mais quem é temente a Deus Não sei se é o caso do Bill Gates Mas pessoas que eu conheço Que tem dinheiro E temem a Deus Começam a falar assim Caramba É mais do que isso Então eu preciso usar isso aqui Para potencializar O que Deus Me chamou para fazer Aí Jacó começou a fazer isso Ele começa A treinar os filhos Ele começa A se engrandecer na terra A aumentar os negócios Com um objetivo De estabelecer uma nação Ou seja Depois desse versículo Para frente Já não vai se falar De dinheiro e Jacó No mesmo versículo Uma vez Que estava no bolso Não passou para o coração E ele começou A cumprir o propósito dele Só que de forma mais Rápida Porque uma das funções De Deus prosperar alguém É agilizar o teu propósito Na terra As coisas são muito demoradas Quando você não consegue Através de vias naturais Agilizar certas coisas Então o que demoraria Dez anos Você consegue fazer em dois O que demoraria Três dias Você faz em duas horas Quando você consegue Agilizar E geralmente Os recursos servem para isso E quem usa os recursos De forma errada O que é de forma errada Para tudo aquilo que não é Agilizar teu propósito Perde-se o sentido de vida Porque o que me dá sentido de vida Não é o que eu tenho na conta Ou os negócios que eu assino É estar aqui hoje Mas para estar aqui hoje Bem mentalmente Com a minha família em dia Emocionalmente saudável Pregando a palavra Eu preciso agilizar algumas coisas Eu não posso dormir muito fora de casa Eu não posso viajar tanto Eu não posso Porque eu tenho quatro filhos E dois são pequenos ainda Tem muita coisa Que você tem que parar Para pensar Para você dar certo na vida Então tem coisas Que se não forem agilizadas Você não dá conta Quem está entendendo? Lógico Quem aqui é dona de casa, mãe Você consegue agilizar mais Fazendo tudo sozinho Ou tendo uma ajudante em casa? Tendo uma secretária do lar Uma empregada doméstica Ou seja, é lógico Só tem um problema Para você ter uma pessoa em casa Se ajudando Você tem que pagar Esse é o problema E aí existem pagamentos Que não se faz com o par do senhor Par do senhor Trabalha para mim três meses de graça Não, tem que ser no dinheiro Então as pessoas ficam muito tempo Fugindo do que está escrito Fugindo da realidade Fugindo do mundo real E por isso não conquistam Nada Quando eu percebi Que a virada financeira A conquista Que deu Agilidade E tranquilidade Para Jacó começar A cumprir o seu propósito na terra Veio através de uma negociação Eu comecei a ensinar as pessoas Sobre empreendedorismo Por exemplo Falei, cara É muito melhor Aliás, eu só posso estar pregando aqui Eu estou pregando hoje aqui Hoje à noite Eu já estou em Miami Domingo eu estou em Nova York Aí segundo eu vou para outro lugar Isso só é possível Porque eu não estou preocupado Em pagar conta Se eu estivesse preocupado Em pagar conta Eu não poderia estar Numa sexta-feira de manhã Aqui Eu precisava estar trabalhando Para levantar dinheiro Essa é a verdade Então o propósito Vocês falam Quem é que assiste Café com destino? Ou grita ou não grita Quem assiste Café com destino aqui? Quanto é que você paga Para assistir o café? Mas eu gravo todo dia Você me faz trabalhar todo dia Há mais de três anos Espera aí Deixa eu entender Se você não paga O AdSense do YouTube Não cobre nem 20% Do custo que a gente tem Com os estúdios Com toda a nossa estrutura Com os colaboradores Câmeras Por que eu estou gravando Todo dia então? O dinheiro tem que vir De algum lugar Amém Que bonito Eu vi que é crente Fala pela palavra Amém Mas só que É bonito Eu gosto do crente Porque Ele não presta atenção No que você está falando Ele vai dizer É pela palavra Eu sei que é a palavra É lógico É pela palavra Mas No mundo real Não se paga a conta Com a palavra Essa é a realidade O Lucas não teve que me perguntar O que você quer Para vir para cá A gente não tem esses papos A gente nunca teve Ele nunca me perguntou Nada financeiro Ele fala assim Você pode vir tal Eu pego O meu transporte O meu meio de transporte E vem Acabou Não tem combinado Mas E não julgo quem combina Eu só estou dizendo o seguinte Eu não faço Porque eu tomei uma decisão Anos atrás A ser como Jacó Inclusive o nome de Tiago É Jacó em hebraico Para quem não sabe Eu vou fazer negócios Eu vou prosperar E eu vou investir Tudo que Deus me der No meu propósito Na terra Agora Tiago, isso é para todo mundo? Não é Esse é o problema Porque nem todo mundo Está afim disso O preço é alto Nem todo mundo está afim Tem que estar afim Tem que estar determinado Vou passar por tudo Ou seja Tem gente que olha Minha vida hoje no Instagram Porque o Instagram É uma maravilha Eu mesmo nunca postei Nenhuma briga com a minha esposa No Instagram Só posto quando a gente está em Paris Quando a gente está bem Então o Instagram Ele mente muito Não porque as pessoas querem mentir Mas é porque você só posta O lado bom da coisa Então a pessoa me vê bem hoje E não sabe que 34 anos da minha vida Foi só processo Eu tenho 43 34 anos da minha vida Foi só processo Só processo Eu não consigo te contar Um testemunho mais ou menos bom Em 34 anos É só luta É só luta Como é que eu não desisti? Porque eu sabia o que eu queria Eu não via graça em qualquer outra coisa Que não fosse o que eu estou fazendo hoje Então 40 anos 50 ou 60 anos de espera Não estava na conta Para mim passou como se fosse um Porque eu sabia o que eu queria E ponto É isso que eu quero Para mim só serve se foi isso E se eu morresse Sem ter conquistado Eu ia morrer tentando E às vezes ia morrer até feliz Porque eu morri Morri perseguindo meu sonho Não escrevi nenhum livro Não dei nenhuma palestra Mas pelo menos fiz Minha parte Ou seja Você só consegue ter senso de realização Quando está fazendo Ou correndo atrás de fazer O que nasceu Para fazer Propósito Então Por que Deus prosperou Jacó? Por causa de facilidade Agilidade E tranquilidade Repete comigo Facilidade Agilidade E tranquilidade Quando Deus te prospera Você consegue ter facilidades É porque Existem níveis que Deus te coloca Que os acessos Ficam 99% acessíveis Tem 1% que Não importa o que você conquiste Você não acessa Mas 99% Ficam acessíveis E o nome disso é Facilidade Porque eu posso chegar em Florianópolis Sem nunca ter vindo E ter 10 pessoas de confiança Em Florianópolis No celular Falar assim Cara você me busca no aeroporto Você consegue para mim tal coisa Você reserva o restaurante A vida fica mais fácil Por causa dos acessos Quem está pegando isso? Mas a vida também fica mais tranquila Mas também a vida fica mais rápida Mais ágil Então preste atenção Se você quer conquistar algo na vida Eu vou te dar um conselho Baseado na história de Jacó Conquista primeiro O que mais arde no teu coração Jacó sabia o que queria Eu sempre soube o que eu quis Fale bem ou fale mal Porque tem gente que ama o que eu faço E tem gente que odeia Sabe o que isso vai alterar na minha salvação? Eterna Nada Será que isso vai alterar nos meus filhos? Nos meus quatro filhos? Nada Então na verdade A guerra que a gente vive É 100% emocional O que os outros acham Será que estão falando de mim? E se eu não conquistar agora Vamos falar que eu sou Um fracassado Se eu não conquistar agora Eu conquisto daqui a pouco O que você está falando Ou deixando de achar Não é que Não me importa Porque até parece que a gente é de ferro E não se importa Mas não vai me afetar Não vai tirar meu sono Lógico que o que me importa O que os outros falam Eu não sou maluco Mas não tira meu sono Não me bota em depressão Não faz o meu dia ficar triste Eu fico assim Mas por que está falando isso? Tento entender E já sigo o meu caminho Não perco muito tempo ali não Mas nós precisamos entender O por que Deus quer Que você prospere Qual o objetivo de Deus com isso? O objetivo Que Deus tem Nas suas conquistas pessoais Ao meu modo de ver Bíblico É uma coisa só Te fazer ser escutado Porque todo mundo aqui Carrega uma mensagem E só tem duas formas de ser escutado Ser um milagreiro Curandeiro Se você é um profeta Levanta morto Ressuscita morto Levanta aleijado Você não precisa ter um real no banco Você não precisa ter um seguidor na internet E todo mundo vai te escutar Ponto final Se você não tem esses dons Aí você vai ter que ser relevante Aí a relevância é outra Aí exige algumas coisas Conquistas Muitas delas financeiras Poder de comunicação A pessoa só te escuta Se ela ver em você algo Que te faça ser escutado Quem está entendendo? Então se Deus confiou em você Um testemunho Uma mensagem Uma palavra Se Deus te deu uma história Para ser contada Ou ele vai te dar Um dom Que vai parar todo mundo Para te escutar Ou ele vai te fazer Relevante É um dos dois Se você encontra outra forma Me escreve por e-mail Tiago, encontrei uma outra forma Na Bíblia De ser escutado Me escreve Que vai me ajudar muito Nos meus estudos Até hoje Aos 43 anos Eu não descobri E eu não sei tudo Pode ser que descubra mesmo Mas até hoje Não vi outra forma Pego a Bíblia Vejo todo mundo que foi escutado Dom ou relevância? Dom ou relevância? Dom ou relevância? Um dos dois Então nós precisamos Alguns dos dois ao mesmo tempo José Dom de interpretações O dom da sabedoria E trono Aí quem não vai escutar? Aí é os dois Relevância e dom Ao mesmo tempo Aí é muita coisa Lembrando que esse José do Egito É filho desse homem Que lutou com o anjo E sabe como é que Jacó Esse homem que se tornou riquíssimo Vai morrer? Sendo sustentado por José Lá no Egito A Bíblia diz Não coloque a tua confiança Na Passagem rápida Das riquezas Veio uma grande fome Sobre a terra E como riqueza Naquela época Não era dinheiro Não tinha banco Era gado Jacó perdeu tudo Mas Deus estava escondendo o José Te abandonou A palavra que Deus colocou Sobre a tua vida Nunca sai de você É por isso que Para você conquistar Para você vencer É um conjunto de várias coisas Eu não posso te dar uma dica bíblica só É muita coisa ao mesmo tempo Será que se Jacó Tivesse uma palavra Mas não tivesse sido obstinado A ponto de lutar com o anjo A ponto de conversar com o seu irmão E convencê-la A vender a primogenitura Será que ele teria Tudo que conquistou E você vê como é que são As obras do destino Jacó por ser velho Só vai para Israel Só vai para o Egito Perdão Porque um filho Que tinha sido dado Como morto Por acaso Era o seu preferido E agora foi encontrado Senão ele não iria Iria morrer de fome E como as pessoas Só lembram de como a gente termina Não adiantava Ele ter lutado com o anjo Negociado com Esaú Recebido a profecia No ventre da mãe Que ele seria maior Ter conquistado Todas as riquezas Conquistou em Gênesis 30, 43 Se ele tivesse morrido Passando fome Porque as pessoas Lembram de como Termina Então quando você Não tem controle De certas coisas Isso quer dizer Que está no controle de Deus O destino é uma delas Eu não sei o que vai acontecer Nem amanhã Quanto mais daqui a 10 anos Eu tenho vários planos O que vai acontecer Está na mão de Deus Então Deus faz ele perder José Para terminar a história bem Tem coisa que você queria muito E perdeu Mas é por um tempo É para selar o teu futuro É para garantir a tua história É para te fazer terminar bem Porque Deus é o dono do destino E é o escritor do futuro Ele sabe o que é E o que seria Não existe coincidência Quando se trata de Deus Ele sabe das coisas E Deus não sabe errar O que é interessante de Deus É que Ele não sabe errar Ele não sabe errar Ele não erra E se tua vida estiver na mão dele Quer dizer Que a sua vida não será um erro Se esse é o seu medo Da sua vida ser um erro É só você colocar a sua mão Sua vida totalmente Nas mãos de Deus hoje Que um erro ela já não vai ser Porque Deus não sabe Errar Deus não sabe errar Deus não sabe errar E Jacó Termina bem Vive Uma vida Heroica Com conquistas Tem muitas falhas Como qualquer ser humano Mas com muitas conquistas Com muitas vitórias E o que a gente aprende com ele É que foi uma mistura De espiritualidade Com inteligência Sagacidade humana Então a gente tem que decidir O que quer E quando você decide Exatamente O que quer da vida E provérbio 16 Diz que o coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Vem Deus vai te dar Qual resposta Se você não apresentou Nenhum plano O sim ou não Vem da boca do Senhor Isso eu não tenho dúvida Nenhuma Eu posso fazer o plano Que for pra amanhã Se vai acontecer Vai depender do sim Ou do não de Deus Mas se eu não apresentei Nenhum plano O que eu estou esperando Pra amanhã Nada O que vier é lucro Então nós temos que aprender A decidir o que quer O que quer O que a gente quer O que queremos O sim ou não Não vai vir do que você quer Aqui que você tem que estar disposto Eu sei o que eu quero Deus sabe o que eu quero Apresento em oração pra Ele Se vai acontecer ou não É com Ele O sim ou não Eu vou fazer toda a minha parte E se não acontecer Do jeito que eu quero Melhor ainda Por quê? Você é inteligente Me responde Por quê? Porque se não acontecer Do jeito que eu quero É porque Deus tem algo É lógico Porque Ele não erra Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais entrou No coração do ser humano O que Deus tem preparado Pra aqueles que o amam Quem ama o Senhor aqui? Então Presta atenção Milênios se passaram A gente está numa cidade Que Jacó nunca teve Florianópolis Ele nunca passou por aqui E a gente está falando dele Ele marcou a história E é mencionado Por gerações Porque Ele conseguiu Construir Tudo que um homem Pode fazer Naturalmente falando Juntando com a sua Conexão espiritual Pra ser lembrado Por gerações Tem gente que morre hoje Amanhã ninguém fala mais Mas tem gente Que é lembrado Por milênios A tumba do rei Davi Até hoje É visitada em Jerusalém Já fazem 3 mil anos Que Ele morreu A tumba está com fila Até hoje Tem gente que entra na história E nunca mais sai dela Mas todas essas pessoas Elas viveram por um propósito Empreenderam Nada caiu do céu pra elas E serviram Ao Deus de Israel Viveram por um propósito Empreenderam E serviram ao Deus certo Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós nos gloriaremos No nome do Senhor Tudo que a gente conquista Nessa terra Só tem um objetivo Fazer a gente ser escutado Agilizar nosso propósito Fazer a gente cumprir Só As pessoas que eu mais atendo Que hoje eu não tenho tempo Pra atender pessoalmente E quando eu consigo isso São geralmente pessoas Muito expressivas na sociedade São as que tem mais dinheiro As que passam o final de semana E parem, não sei o que Sabe qual é o problema delas? Depressão Vontade de se matar Então a gente não pode esquecer De uma coisa As nossas conquistas Só servem pra uma coisa Ela não serve pra mais nada Ela serve pra potencializar Nosso propósito Pra fazer a gente ser escutado Pra facilitar Agilizar O nosso propósito na terra O que vai nos dar sentido de vida A tal da felicidade Que na verdade É uma coisa inatingível Não é o assunto de hoje Mas felicidade É uma coisa muito inatingível Por um motivo O que é felicidade? Cada um aqui vai falar uma coisa Se eu perguntar o que é Cada um responde uma coisa Mas quando você parar pra prestação Na definição de todo mundo Vai ter uma coisa em comum Felicidade É ter aquilo que eu ainda não tenho Então você pergunta pro solteiro O que que te faria feliz hoje? O cara quer casar Você pergunta pra quem tem Um real No bolso O que que é felicidade? Ele Pô rapaz Se eu conseguisse um empreguinho aí De cinco mil Eu já resolvi a minha vida Pergunta pra uma mãe Como a gente tá cuidando de um De uma mãe que tá com um filho De três anos Em estado terminal de câncer Pergunta pra ela O que é felicidade? Se ela vai responder Que é dinheiro? Que é casar? Que é ir pra Paris? Ela fala assim Ah, eu só queria que meu filho Não fosse mais pro hospital Então felicidade sempre vai ser Ter aquilo que você ainda não tem E cada um vai definir isso De uma forma diferente Então é uma coisa meio Inalcançável Mas até pra você entender O que é felicidade Prosperidade E tudo isso que o ser humano Sempre tá buscando Não assume, né? E é por isso que não prospera mesmo Por isso que nunca é feliz Porque não assume o que quer Não corre Aí quando não assume Não corre atrás Fica aí, ó Vagando por aí Tentando De tudo Mas é isso que o ser humano Tá atrás o tempo todo E a Bíblia nunca condenou isso Portanto que a eternidade Seja o seu maior E mais forte objetivo Se eu vou ter que negociar Minha eternidade Por qualquer outra coisa Aqui da terra Aí não Ah não Eu vejo muito mais valor Na vida eterna Do que em qualquer outra coisa Mas eu vim aqui Pra te dar uma mensagem Essa mensagem é de conquista Deus vai te levantar Como você sabe? Como eu sei Tiago Que você não tá jogando Palavras ao vento Vou te dar um motivo A minha oração Já há quase 10 anos É Deus não deixa eu sair de casa Se não for falar Pra pessoas que tem Destino profético Porque Eu saio de casa Eu preciso falar Pra pessoas que vão Pegar o que tá acontecendo E com isso Elas vão Potencializar o seu propósito Pra que o nome de Deus Seja glorificado E a gente diminua A dor do mundo Eu preciso que você Pegue isso aqui Que você aprendeu hoje E comece a diminuir A dor do mundo A gente só faz isso Glorificando o nome de Deus Ou seja Quando você quer glorificar O nome de Deus Você ajuda as pessoas Você tá mais generoso Você peca menos Ou seja Ao glorificar o nome de Deus Automaticamente Você diminui a dor do mundo Você diminui a dor Das pessoas Eu vim aqui Pra te dar essa mensagem Hoje Se você tinha dúvida Eu tô vindo aqui Pra falar isso É do interesse de Deus Que você vença Prospere e conquiste Porque ele quer Pessoas que sejam Escutadas Pra entregar A mensagem que ele tem Pra entregar Ele quer pessoas Que sejam relevantes Tiago Mas eu não tenho Dom nenhum De empreendedorismo Eu não consigo Falar em público Mas você quer um dom Então Deus pode te usar Na profecia Deus pode te usar Pra curar pessoas Deus pode te usar Pra pregar Então Ou você não Não quer fazer Você não quer nem dom Nem relevância E quer ser usado por Deus Quer que caia do céu Não tem como O que você quer E outra coisa Se escolher o dom Não vai ficar olhando Pro dinheiro dos outros Não Escolher o dom Quer dinheiro Vai pro empreendedorismo Porque as pessoas Não assumem o que querem Correm atrás do que querem Pra terminar bem Que nem Jacó Fica confuso a vida toda Sofrendo a vida toda Não lê a Bíblia e diz que é crente Silêncio A Bíblia tava no caminho certo Tá escrito O que que você quer? Eu não deixo ninguém Confundir minha cabeça Eu não deixo ninguém Determinar minha história Eu não deixo ninguém Limitar minha agenda Porque já tem uma pessoa Que faz isso Deus E ninguém vai fazer por ele E eu escolhi Orientado pelo Espírito Santo Que eu tô vivendo Então eu tenho O ônus e o bônus Das minhas escolhas Então talvez Eu tenha vindo aqui Pra desafiar A tomar uma decisão Hoje O que que você quer? Deus quer construir Uma vida contigo Aqui na terra Enquanto a eternidade Não chega Mas o que Você quer? Eu encerro com um testemunho Eu nunca pedi o altar Nunca Eu pedi o altar pra Deus Nunca Ao contrário Eu sempre quis ser empresário Desde criança Meu pai Pastor Meu vô Pastor Eu falei Isso eu não quero É muito sofrimento Pra mim Pra mim eu não quero Obrigado Eu quero ser empresário A vida toda eu tentei Quebrei há 10 anos atrás Deus me chama pra conversar E na quebra Você fica pianinho com Deus Impressionante Tá em depressão Tá sem dinheiro Todo mundo te humilhando Você escuta a Deus Que é uma maravilha Deus me chama e fala o seguinte Você quer que eu te levante? Eu falei Quero Então vai pro altar Eu falei Mas eu não quero viver do altar Ele falou Mas eu não tô te chamando Pra viver do altar Tô te chamando pra ir pro altar E aí eu faço um acordo com Deus Tá bom Se você me levanta Porque não tinha como eu me levantar Com as dívidas que eu tinha Na humilhação que eu tava Não tinha como Não tinha rivotril Que tava dando jeito A minha depressão Ele falou Eu te levanto Mas você não larga o altar 10 anos se passaram E toda semana Eu tô pregando E a maioria das vezes Filho Eu que tô providenciando Essa pregação Ou seja Eu tô providenciando Financeiramente Pra as coisas acontecerem Deus me autorizou A prosperar Porque Ele autoriza Ele dá o sim ou não Portanto o quê? Eu não largo o altar Mas o que eu queria Era ser empresário Eu não pedi isso aqui não Eu não pedi o dom da palavra Nunca Não lembro Me dá o dom da palavra Quero pregar pras nações Eu nunca falei isso pra Deus Como é que você faz pra pregar? Cara, eu não sei Inclusive Se der pra conversar com Deus aí Porque Tô cheio de coisa na empresa E aparece um monte de coisa Pra pregar E eu não posso dizer não Porque eu prometi pra Deus Eu tô com Minha agenda tá complicando Tem coisa que você não vai querer Mas Deus vai pedir Só tem uma coisa Que pode sobrepor O que você decidiu na vida O que Deus quer O que os outros querem Não O que Deus quer Não tem como dizer não Porque pra dar certo O que você quer Você vai ter que ter O sim de Deus E não dá pra ter O sim de Deus Sem fazer o que Ele tá pedindo Então eu falo Deus, então providencia Onde eu tenho que estar Providencia a mensagem Me dá O dom de falar Já que eu tenho que fazer Então vambora Já que você tá falando Como se fosse um peso Não, é aqui que eu me renovo Eu tô falando de escolha Se eu pudesse escolher Eu não estaria aqui Eu estaria em outro lugar hoje Fazendo outra coisa Tô cheio de coisa pra fazer Então por que você tá aqui? Porque eu sou escravo de Cristo Porque eu tenho um dono Porque eu não vivo mais por mim Já não vive mais eu Mas Cristo vive em mim Eu tô aqui por isso Fica de pé Deixa eu orar por você Eu espero que A história de Jacó Tenha te libertado Pelo menos mentalmente hoje Porque eu paro pra pensar Na fantasia das pessoas, né? O Evangelho vai se espalhar Pelo mundo Amém Vai acontecer não sei o que Amém Como vai acontecer isso? Como? Vamos pro papel aqui Bota no papel Como é que faz pra botar 60 mil pessoas no estádio Pra escutar a palavra E 10 mil se converterem Eu faço palestras no Brasil Corporativas Não tem nada a ver com igreja Com crente Vai 5, 6 mil pessoas Dão uma palestra normal Não cito Deus Não abro a Bíblia Não dou uma palestra normal No final eu faço um apelo De 10 a 18% do público Se converte E mando pras igrejas E mando pras igrejas Tem pastor aqui? Ó, gente Se converteu Você tem que frequentar a igreja Amém Ótimo Só tem um problema Que as pessoas não botam pra pê-la Como é que faz pra fazer um evento desse? Dinheiro Marketing Divulgação pra lotar o lugar Alugar o teatro bom Acertar no endereço Acertar no horário No dia Ou seja As pessoas fantasiam Um negócio na cabeça Ah, que eu vou pregar Que eu vou fazer Como você vai fazer isso, meu filho? Como você vai fazer isso, meu filho? Tá cheio de filho pra criar Cheio de conta pra criar Como? Mas fala Ah, é Vou ter que ter estratégia Equipe Recursos É Vai ter que ter Igual Jacó Por isso que Jacó Primeiro conquistou isso Pra depois estabelecer Todo o legado espiritual dele Aí não foi peso pra ninguém Não foi escândalo pra ninguém Não encheu o saco de ninguém Ao contrário É isso que eu quero profetizar Na tua vida Levanta suas mãos Em sinal de receber Senhor, nós declaramos E profetizamos Que o povo que tá aqui Vai ser um povo Liberto emocionalmente Mentalmente Vai prosperar Em ti Por ti Por causa de ti Vai glorificar o teu nome Vai potencializar O propósito Pelo qual eles nascerão Vai salvar Muitas pessoas Com o testemunho deles Faz com que eles sejam Escutados E a mensagem divina Que tá dentro deles Seja espalhada E que o teu nome Se torne ainda mais conhecido Por causa do nome De cada um que tá aqui Nós declaramos isso Em nome de Jesus Amém Paz e prosperidade Deus te abençoe Amém 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 Amém